Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, exagerou na comilança nas festas de final de ano? Fica ligado que eu tenho uma dica pra você! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, profissional de educação física e hoje eu tenho uma dica pra você que exagerou nas comilanças das festas de final de ano. Também não tem como não fazer isso, né? Tanta comida boa, não dá pra deixar de lado. Então, a dica de hoje é muito simples. Como você faz pra voltar à boa forma? Perder aqueles quilinhos extras nesse período de festas? Simples! Volte à sua rotina normal. Sua rotina de treinos, de alimentação, da dieta. Volte a fazer tudo como era antes que esse peso que você ganhou vai baixar. Fique tranquilo, seu corpo vai responder novamente a essa dieta, a esses treinos e ele vai voltar ao seu peso. Parece besteira ou muito simples o que eu tô dizendo, mas é a melhor forma de você voltar à sua forma. Não adianta tentar compensar o excesso de comida com treinos a mais ou treinos mais intensos. Não adianta fazer isso porque não tem como. Não adianta também ficar uma semana tomando suco detox. Não! Não faz isso que não... Uma que não é saudável e outra que não é sustentável. E você não vai aguentar fazer isso por muito tempo e o seu peso vai subir de novo. Então, a melhor maneira é você voltar à rotina normal de treinos, alimentação equilibrada que o seu corpo vai responder da melhor maneira possível. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E um ótimo ano a todos. Até o próximo vídeo.